Quando o dia clarear Trazendo a esperança Em um segundo o sol chega Eu vou estar sempre esperando por você Pra que um dia nós possamos entender O início e o final O início e o final Vamos juntos caminhar E eternizar E concretizar Se é hora de mudar Vamos juntos caminhar E eternizar E concretizar Passamos tudo outra vez E quando o dia termina Ficando na lembrança E bons momentos vão ficar Eu estarei sempre esperando por você Pra que juntos nós possamos entender O início e o final O início e o final Vamos juntos caminhar Vamos juntos caminhar E eternizar E concretizar Se é hora de mudar Vamos juntos caminhar E eternizar E concretizar Façamos tudo outra vez Façamos tudo outra vez Vamos juntos caminhar E eternizar Vamos juntos caminhar E eternizar E concretizar Façamos tudo outra vez Façamos tudo outra vez E eternizar E eternizar E eternizar Legenda Adriana Zanotto